Olha, eu vou tentar fazer esse vídeo aqui num take só, já são 11 horas da noite, tá? E já era pra estar dormindo, mas eu achei que eu tinha que gravar esse vídeo. É meio que um desabafo sobre a Kaboom. Bom, eu tava olhando meus e-mails, né? E aí eu lembrei de olhar lá se a minha avaliação de um monitor que eu comprei, que é esse aqui, ó. Esse monitor aqui, tá? Esse da AOC, tá vendo? AOC, AOC. Então, eu comprei esse monitor em julho, acho que foi julho, não lembro agora, mas acho que foi julho, sim. E aí eu fiz uma avaliação, porque esse monitor aqui é péssimo, tá? Ele é muito, muito ruim. Eu vou fazer um vídeo review sobre ele. Tá meio torto, parece, mas vai assim mesmo. Eu vou fazer um vídeo review sobre ele, falando todas as características, né? Todos os pontos negativos que ele tem. Ele tem um outro ponto positivo, mas o resto é tudo negativo. E eu pretendo fazer um vídeo aqui, eu tô sem tempo nenhum, tô sem tempo pra nada. Nem pra tá gravando esse vídeo agora, era pra tá dormindo, pra acordar cedo da manhã e continuar fazendo o que eu tenho que fazer. Porque eu tenho que acelerar tudo, porque não tá dando tempo de fazer nada, enfim. Mas eu acabei dando uma olhada no meu e-mail e eu fui ver lá se tinha já a aprovação da avaliação que eu fiz. Porque eu fiz uma avaliação falando sobre todos os pontos negativos desse monitor. E assim que eu fiz a avaliação lá no site da Kabum, esse monitor saiu de estoque. Curioso, mas saiu de estoque. E aí, eu não fiquei acompanhando, eu olhei alguns dias depois, mas depois eu não fiquei acompanhando por um longo tempo, né? Eu vi que saiu de estoque e beleza, ficou por isso mesmo. Tava sendo vendido por outra loja. Aí, o monitor eu comprei da Kabum, mas depois tava sendo vendido por outra loja por meio da Kabum. Kabum acabou sendo comprada pela Magalu, né? E tal, enfim. Bom, fui olhar o e-mail, tava lá. Ah, você tem que avaliar o produto. Eu vou até abrir aqui, ó. Tela web, aí. Ó, aqui. Deixa eu ver se tá aparecendo. A gente muda de mundo. Aí. Ó. Apareceu aí, ó. Avalie o monitor, a OAC, tararara. Porque eu já tinha avaliado, mas eu entrei aqui pra ver, né? Eu falei, eu vou clicar aqui pra se redirecionar pra lá, pra ver como é que tá. Muito bem. Eu cliquei, dei um link válido, aí eu entrei na Kabum e olha só. O mesmo monitor voltou a ser vendido. Olha só. Monitor A, OAC, LED, 21.5 polegadas, Full HD, E, 2270S, WAN. Ó, se você olhar aqui no meu e-mail, foi exatamente esse que eu comprei. Tá? Tipo, por óculos, porque tá difícil de enxergar. Ó. A, OAC, LED, 21.5, Full HD, E, 2270S, WAN. É o mesmo produto, tá? Eu avaliei ele aqui. Tanto que se eu entrar aqui, olha só, os produtos que eu comprei na Kabum. Tá? Tá tudo aqui, ó. Teclado, mouse, tudo que eu avaliei. Então, olha só. Eu avaliei esse monitor. Data da compra, 26 do 6. Eu comprei em junho. Não foi em julho, não. Foi em junho. Comprei em junho. Amanhã, ou melhor, hoje é dia 31 de agosto, tá? Aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver aí. Ah, tá ao contrário, mas acredite em mim. Hoje é 31 de agosto. Amanhã, dia 1º de setembro, que é quando eu pretendo postar esse vídeo. E... Tá vendendo de novo na Kabum. Tá tendo uma promoção aqui, ó. De 1.033 por 760 reais esse monitor. Cara, esse monitor não vale 760 reais, tá? Não vale. Muito menos 1.000 reais. Aí, eu comprei lá. Olha, avaliação de 5 estrelas. Caramba, né? Incrível esse monitor. Não foi minha avaliação de 5 estrelas, tá? Eu vou clicar aqui, ó. Ver a avaliação. Então, olha só. Eu tô falando mal do monitor, porque ele é realmente ruim, tá? Aqui nem aparece o resto da minha avaliação. Eu tentei abrir aqui, não aparece o resto. Mas eu falei muita coisa sobre esse monitor. Olha, ó. Falei os pontos positivos, que tem alguns, mas eu falei os negativos. Eu só reafirmei os pontos negativos que eu já tinha avaliado antes. E aqui, ó. Custo-benefício 1 estrela, características 2, qualidade 1, desempenho 2 estrelas. E avaliei dia 7 do 7, tá? Então, aqui, ó. Avaliação dia 7 de julho. E a compra foi feita dia 26 de junho, tá certo? Não apareceu minha avaliação lá. Ela não foi aprovada. Dos outros produtos que eu avaliei positivamente, apareceram lá. Apareceu aqui do mousepad, apareceu do teclado. Tanto que eu recebi um e-mail falando que foi aprovado a minha avaliação. Mas do monitor não foi aprovado. Simplesmente não entrou lá. Ó, produto avaliado, mas não entrou a avaliação. E foi justamente quando eu fiz a avaliação negativa que saiu de estoque. Não é esquisito? Como assim, eles recebem uma avaliação negativa, eles não publicam e tiram do estoque. Aí volta pro estoque e minha avaliação não aparece aqui. Eu vou descer aqui na descrição do produto. Ó, é tudo ment... Assim, não posso falar que é mentira, mas... Cara, tem uma forçação muito grande aqui, porque... Nossa, quantas cores e tal. Mano, esse monitor aqui da Bank que eu tenho... Esse... Que é o meu monitor, vou até virar aqui pra você ver. Tá, esse monitor aqui da Bank, é um preto e amarelo. Nem fabrica mais esse monitor, tá? Eles nem fabricam mais. E eu comprei em 2014. E cara, ele dá um banho de 10 a 0, né? No AOSC. Eu vou falar isso no vídeo de review. Tá, mas aqui as características. Essa é a tecnologia TN, que é aquela tecnologia terrível. É T de terrível. Vou descendo aqui. Ó, avaliações. 5 estrelas. 26 do 7. 5 estrelas. 25 do 7. 19 do 7. 16 do 7. Olha só. Do intervalo... Esse Matheus não sou eu, tá? Do intervalo do dia 23 do 6. Comprei dia 26. Até 16 do 7. Não houveram avaliações. A minha avaliação era pra estar aqui. Não tá. A minha avaliação negativa não entrou. Agora, todas as outras avaliações positivas entraram. Mano, eu comprei o monitor. Porque eu vi que tava uma promoção. Uau, de mil reais por 700. Baita promoção, né? O monitor que vale mil tá valendo 700. Aí eu entro aqui só 5 estrelas de avaliação. Caramba, esse é o monitor. Olha que oportunidade. Vou comprar. Gastei 700 reais nesse monitor. Tá aí, cara. Péssimo monitor. Eu me senti... Eu acho que, sei lá, velho. Um pouco enganado pela Kabum. Porque, né? As avaliações negativas não foram publicadas. Inclusive, eu não sei se tiveram outras. Mas a minha não foi publicada. Eu quis alertar as pessoas, né? Pra elas não cometerem esse mesmo erro que eu cometi. Que é comprar um monitor caríssimo. Sendo que com esse preço daria pra comprar qualquer outro monitor de excelente qualidade. Quer dizer, não excelente qualidade. Mas de uma qualidade muito melhor do que esse aqui pelo mesmo preço. Tá? De outras marcas. E não apareceu aqui a notificação. Não falei. Eu não falei. Tipo, ah, dá pra... Não, eu acho que eu falei sim. Dá pra comprar de outras marcas com o mesmo valor. Acho que eu falei sim. E não aprovaram a minha avaliação. Tá? Tá aqui, ó. A avaliação minha. Não coloquei cinco estrelas. Coloquei, ó. Uma, duas, uma, duas. E não aparece. Ó. Triste e decepcionante. Sinceramente, merece a decepcionante esse monitor. As cores não são tão definidas. É tudo muito acinzentado e azulado. Eu vou falar sobre isso no vídeo de review. E aqui, ó. Tecnologia TM. Cores azuladas. Tene. A cor preta fica cinza. Tem opções pra ajuste de RGB? Não tem, tá? Até esse monitor da Samsung velho que eu tenho aqui. Que já tá até meio amarelado. Esse monitor aqui da Samsung. Que eu deixei ele na vertical. Mas ele é um 5x4 antigão, assim, né? Meio quadrado. Ah, 5x4 não é quadrado. O 5x4 não é quadrado. É retangular. Eu sei. Tô falando assim. Ele é mais quadrado. Mais próximo do quadrado que o 16x9. Pô, esse monitor, acho que é de 2004. Por aí. Ele tem ajuste RGB. Esse aqui da OC. Que é um monitor relativamente novo, né? Pô, já... É mais velho que... É mais novo que 2004, né? Não tem opção. Então, é ridículo, cara. Caro demais pela baixa qualidade de produto. E é isso. Não publicaram minha avaliação. Acredito que tiveram outras avaliações negativas desse monitor. Porque qualquer pessoa que tem um pouco de noção, um pouquinho de noção de cor, de... Não precisa ser um designer. Não precisa ser uma pessoa que trabalha com cores. Mas uma pessoa que tem um pouquinho de bom senso, ela olha pro monitor e fala... Caramba, velho. Tá feio isso aqui, hein? Tá ruim. Tá esquisito. Tá zoado. Né? E com certeza iria avaliar lá. Mas não. Não teve avaliação negativa. Tá cinco estrelas. Trinta e duas pessoas deram cinco estrelas. Estranho. Muito esquisito. Então, ó... Toma cuidado, tá? Quando vocês forem comprar alguma coisa... Principalmente na Kabum. Porque agora eu fiquei com o pé atrás com a Kabum. É... Nunca pensei que isso acontecesse com a Kabum. Porque é um site que eu compro há anos. E eu sempre confiei nesse site, nos produtos de lá. Mas esse tipo de comportamento me deixou com o pé muito atrás. Então, o dia que você for comprar em alguma loja online... Tá? Eu tô falando da Kabum porque foi onde eu comprei e me decepcionei pra caramba. Mas qualquer lugar que você for comprar, dá uma olhada nas avaliações. Não só do site. Olha em outros lugares. Olha vídeo no YouTube. Olha review de pessoas. Tá? Ver pessoas comparando um produto com outro da mesma categoria. Da mesma faixa de preço. Porque... Não sei, cara. Eu fiquei... Realmente decepcionado. Não só com o gasto de dinheiro que eu tive com esse monitor. Que foi caro. 700 reais. É caro. É um valor alto. É... Mas além da decepção de você gastar tanto dinheiro com um monitor que não é uma qualidade legal. É com o comportamento da Kabum. De não publicar uma avaliação negativa. Ah, mas é que você falou. Não sei do que. Pô, então me avisa onde eu errei na minha avaliação. O que eu coloquei que não deveria ter colocado. Que eu altero. Simples assim. Não é pra isso que serve. As pessoas que revisam as avaliações. Pra falar. Ô, viu. Não dá pra você colocar isso aqui. Não fala que da outra marca é melhor não. Tira essa parte. Eu tiraria. E mandaria a avaliação negativa mesmo assim. Mas... Nem isso. Não foi aprovado. Ignoraram minha avaliação. E só tem a avaliação positiva lá. Estranhamente. De uma forma muito estranha. Porque não é um produto que merece cinco estrelas. Nem de longe. Nem de longe. Ah, então. Então é isso. É. É isso. Minha decepção aí. Com o monitor. Com a Kabum. Já. Eu quero publicar o vídeo do jeito que tá. Nem vou editar. Preciso dormir. Tô com sono. Tem muita coisa pra fazer. Ah, é isso. 173 unidades. Tem 173 unidades no estoque. Muito estranho eu ter comprado uma das últimas daquela vez e ficar fora de estoque e aí voltar pro estoque um monte de unidade e não aparecer na minha avaliação. Muito esquisito. Agora tem 173. Quantas pessoas já compraram? Não sei. Vamos supor que tinha 200 unidades. 27 pessoas devem ter comprado. Tô chutando, tá? Tô chutando. Não sei se é mesmo. Mas de 27 pessoas não é possível que nenhuma vai avaliar esse monitor de forma negativa. Não é possível. Ah, é isso. Um desabafo. Uma decepção mesmo. Então, é isso. Eu sei que tem que gravar vários outros vídeos. Eu falei que eu ia gravar desmontando o controle, jogando, fazendo outras avaliações dos controles. Mas eu tô sem tempo pra nada. Essa é a verdade. A Game Jam que eu anunciei várias vezes aqui que eu fiz lá no Fusion Makers. Eu gravei o vídeo logo que acabou a Game Jam e só vou conseguir postar amanhã. Porque eu só consegui terminar de editar hoje. Hoje eu terminei de editar. Vou deixar... Já renderizei. Vou deixar mixando as partes e fazendo um reencode durante a madrugada pra amanhã cedo publicar. Passou um mês e eu não consegui postar. Porque falta tempo. Então tá difícil de gravar vídeo. Tá difícil de postar as coisas. Mas é... Acho que pelo menos um vídeo por mês eu vou conseguir fazer. Vamos ver. Mas é isso. Valeu e até o próximo vídeo.